Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito e aí é verdade esses aumentos de limites que supostamente alguns canais vem divulgando que o banco C6 Bank está liberando novamente para esses clientes bom pessoal é o seguinte primeiramente sim é verdade mas diferentemente de que alguns canais andam comentando que esses aumentos de limites são aprovações em massas e isso não é verdade não se trata de aprovação em massa também não se trata de que o banco liberou geral como da última vez em que ele aprovou e liberou aumentos de limites altos para muitos desses clientes o que está acontecendo é que várias pessoas ou algumas pessoas estão conseguindo ser aprovados no banco C6 Bank e logo em seguida elas comentam em redes sociais como Twitter Instagram Facebook e daí alguns canais falam olha o banco C6 Bank está de novo com uma leva de aprovações em massa só que na verdade não se trata de aprovação em massa e sim de alguns clientes que solicitaram o cartão e tiveram a sorte de ser aprovado no cartão de crédito do banco C6 Bank A bem da verdade o que a gente viu nesses últimos dias além das aprovações costumeiras que a gente consegue identificar nos comentários dos canais até mesmo aqui do próprio canal digital Bank a gente costuma ver as pessoas dizendo olha eu solicitei o cartão do banco C6 Bank eu fui reprovado outros clientes falam olha eu solicitei e fui aprovado mas nos últimos dias o que a gente tem notado são aprovações baixas mas aprovações que giram em torno de 100 de 200 reais 300 reais nesses últimos dias o valor mais alto que eu vi alguém ser aprovado nos cartões de crédito do banco C6 Bank foi de 1400 reais 1200 reais ou seja não passou disso ou seja então aquelas pessoas que falam que tá tendo aquela baita aprovação em massa como a gente viu no finalzinho de 2020 início de 2021 bom gente isso não é verdade seria muito bom que realmente tivesse acontecendo isso mas não está acontecendo o que está acontecendo são aprovações mais normais como de qualquer outro banco que os clientes solicitam ou empréstimo solicita um aumento de limite e acabam conseguindo isso sim está acontecendo de fato e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o nosso canal no YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou